A decisão teve ali a questão do jogo de equipe, porque o Blevs olhou para o lado e ficou muito claro para todo mundo que acompanhou e prestou atenção que ele tirou o pé do pedal. Ele não reagiu ao ataque. Galera, talvez só para situar, que eu tenho certeza que quem está assistindo aqui acompanhou essa prova e viu, cara, não é possível. Mas se você também não viu, fica aí. Quando estava no finalzinho da prova, você chegava uma parte que você tinha uma reta. Não era uma reta muito preenchida, mas que permitia um sprint final ali na chegada. E o Koretsky estava na roda do Blevins. Beleza. Quando chegou nessa retinha, você vê o Koretsky acelerando normal, ele largando a roda do Blevins para ele ir para o ataque. Mas, normalmente, pelo menos quando eu acompanho isso, principalmente em ciclismo de estrada, você vê o cara da frente, ele contra-ataca. Ele reage. Ele pode até perder, porque o cara de trás acaba embalando e tal, mas ele reage. E eu não vi essa reação, cara. Pelo contrário, eu vi o Koretsky, quando estava chegando na largada assim, ele olhando para trás e apontando assim para o Blevins, né? Então, na minha visão ali, o Jorge, não sei se o Jorge vai lembrar disso, se ele chegou a prestar atenção, acredito que sim. Mas, na hora que eles entram para o sprint final, o Blevins olha para o lado. Sim. E aí, o manager da equipe da Specialized está ali. Ah, esse detalhe eu não tinha. Eu prestei atenção nisso. O Jorge prestou atenção nisso também. Eu vi. Na hora que acontece isso, cara, o Blevins fica olhando de lado e o Koretsky vai. Quando ele chega lá na frente, o Koretsky, por que ele está fazendo, na minha visão, por que ele fez aquela saudação para o Blevins? Foi um agradecimento. Um agradecimento por ele ter aberto para ele poder passar. Sim. Entendeu? O que é, cara, natural se tratar de dois atletas da mesma equipe. Agora, ali entra uma questão. Aí vem a entrevista do Koretsky. Aí é a notícia oficial que a gente tem. Se ela é verdadeira ou não, cabe a gente apenas especular, não é verdade? Mas o Koretsky falou o seguinte. A gente falou, ó, ainda bem que eu só ganhei a prova, palavras dele, tá? Eu só ganhei a prova porque eu estava na roda do Blevins, porque o Blevins é um cara muito forte. Provavelmente ele deve ter um sprint muito forte. E ele declarou o seguinte. Se fosse a situação ao contrário, eu não teria ganho. Ele estava dizendo que ele aproveitou o embalo, ele conseguiu entrar e ganhar um pouco de vácuo ali naquela reta final. Então, ele estava mais embalado e fazendo menos força que o Blevins. Então, portanto, quando ele jogou para o lado, ele tinha a perna e o Blevins não tinha. Essa foi a visão. A visão. A versão dele. A versão do Koretsky, né? E aí eu te falo o seguinte. A gente estava conversando sobre isso no podcast passado, Jorginho. E eu estava questionando o Mauro, até que ponto é interessante um atleta andar, não andar na frente no MTB. E até agora eu ainda imagino que a melhor posição no MTB é você estar na frente. Porque se eu quero segurar o ritmo para a prova andar mais devagar, eu vou mais devagar. Essa era uma característica do Avancini. O Avancini, ele ia para a frente da prova. E ele declarava isso para todo mundo, que ele queria controlar o ritmo da prova. Por isso que eu falei na semana passada que no MTB a questão não é o vácuo, é a questão do ritmo. E as pessoas estando à frente do pelotão, elas estão melhores posicionadas e ditando o ritmo da prova. Isso aí. Só que, por exemplo, no finalzinho, eu concordo que você consegue ter um vácuo. Você está na roda de alguém que está acelerando, você vai numa reta, que geralmente, às vezes, é até um asfalto ou é um gramado que já está bem socado ali. Aí sim você tem, é porque a gente estava falando do XCM, que aí você consegue ter um embalo, você consegue ter a questão do vácuo e você ter vantagem em você andar na roda. Mas fora isso, e eu achei interessante quando o Koretsky falou isso, pode até ser a versão dele. Mas eu falei, pô, era exatamente aquilo que eu estava conversando com o Mauro, né, cara? A versão politicamente correta, a versão do Koretsky, em relação ao resultado do XCM. Ele não vai, se foi isso que aconteceu, ele não vai dizer. Ó, deixa eu dar boas. Mas teve um acontecimento também, desculpa de falar. Mas teve um acontecimento também na prova masculina, também, que foi um tombo de um cara também na primeira volta. É, o Charlie Aldridge. Charlie Aldridge, que é o inglês que subiu agora para a elite, que está na canondeia. Ele tomou um tombaço feio. Exatamente, ele estava na primeira, ele estava ditando o ritmo da prova, né, colocando o ritmo da prova. E logo um pouquinho antes da entrada nesse... É, um pouco antes de contornar o lago para entrar. Para entrar, para completar a volta, ele perdeu a frente. E aí um monte de gente foi, né? Foi. O mais interessante dessa daí foi o Blevins, ou foi o Gaze, que saiu lá da sexta ou sétima posição e pegou a ponta instantaneamente. Porque quem estava colado nesse cara era o Martin Vidal. Sim. Só que quando ele caiu, foi o que eu falei de andar atrás. Ele perdeu o embalo, para ele não atropelar e cair junto com o cara. Aí eu acho que era o Gaze, cara. Ele estava lá atrás, ele saiu da linha e acelerou e passou todo mundo e pegou a ponta. Só que ainda faltava um tempo de prova, então ele acabou, não conseguiu se manter ali. Mas eu te cortei aqui a hora e te peço perdão. Não. Mas era porque eu queria dar boa noite à galera que está participando do chat aqui. E o Edinho, grande Edinho, botou aqui, participando aqui, ó. Blevins olhou para o lado esquerdo e o Koretsky passou pela direita. Isso. Né? Eu acho que o Edinho estava querendo dizer aqui, no sentido de que o Blevins foi enganado... É uma terceira versão, pelo que eu entendi do Edinho, que não foi nem de propósito e não foi somente porque o Koretsky tinha mais perna que o Blevins. O Blevins olhou para ver a posição do Koretsky e ele acabou passando pelo outro lado. E aí foi uma questão tão rápida que... Mas sabe qual é o lance aí nesse comentário do Edinho? Que eu percebi quando eu assisti à prova? A coisa da linguagem corporal, cara. Porque assim, mesmo que o Koretsky tivesse passado pelo ponto cego, chegando mais ou menos emparelhado com o Blevins, ele veria o vulto. E aí você ia perceber que o cara, sabe, contraiu o músculo e fez força para tentar junto. E ele não fez isso. Você não vê a contração. Ele não fez isso. Você não vê a ação dele responder. Na linguagem corporal, não diz que o cara, sabe, ainda ia dar o gás ali para tentar. É como se o cara tivesse literalmente entregado a... É. Para você, tá, beleza, era isso daí. É quase um ciclino de estrada, né, que o embalador vai lá e do nada ele só sai da frente e vai lá e ganha a prova mesmo. Exatamente. É, eu também acho que, no meu ponto de vista, a primeira coisa que eu vi, até eu tomei nota disso na hora, foi isso. Aí depois da entrevista do Koretsky eu falei, ah, não, então calma aí. Ele tá falando ali que foi a questão do embalo, que ele tava mais embalado. E a especial... Ainda dentro desse assunto que a gente tá falando da questão do... De tal ritmo, Jorge. Dentro do mountain bike XCO e XCC, é uma coisa muito importante, é a questão de você saber andar na ponta do pelotão, saber se posicionar, a hora que você tem que ir à frente e a hora que você recua. O Malacarne, na primeira etapa lá em Mariporã, ele falou sobre isso, eu comentei. E ele, no XCC, ele foi pra ponta do pelotão, andou as três, quatro primeiras voltas na frente do pelotão e na hora que ele deu uma recuada, ele foi pra trás e foi a hora que os caras atacaram. E isso, cara, então o que eu tô querendo dizer com isso? Chegar uma coisa, andar na frente é outra. Sim. E, por exemplo, o Lanzinho, ele chegou, ficou em vigésimo, é um cara que tá lá, vai pra Olimpíada, não tenho dúvida com relação a isso, muito forte, ele não tem, ele pode estar no mesmo nível de preparo físico de todos os caras que vêm da Europa, só que ele não tá acostumado a andar na frente. Sabe, parece aquela parada assim, meu amigo, não vem aqui não, porque aqui não é o teu espaço. E dá aquele tranco nele, entendeu? Ele tem que saber também se posicionar dentro do pelotão, o que o Henrique sempre soube fazer muito bem, por quê? Porque desde o início o Avancini, ele se intrometia dentro dos caras e ele falava abertamente, eu tô aqui, eu tô aqui mostrando que eu posso e eu vou. Ah, ele andava uma volta só lá na frente, beleza, mas ele aprendia a andar na frente. E eu falo isso, cara, por experiência própria. Quando eu comecei a correr, eu corri as duas, três primeiras provas e eu ficava com medo dos caras. No primeiro momento, a primeira prova que eu fui, eu falei assim, não, cara, eu não vou ficar aqui atrás olhando os caras não, eu vou lá pra frente. Na hora que eu chegava lá na frente, os caras começaram a olhar pra mim, quem tu é? E ficava querendo me tirar de lá, e eu falei, não, não vou sair daqui não. Podia perder? Perdi, mas porque eu já não aguentava mais andar. Mas, cara, eu dava tudo até a hora que eu aguentava, e é isso que falta pra esses caras, entendeu? Entendi. Então, o lãzinho tem que ir pra frente, cara, apanhado, os caras lá na frente, não deu pra poder chegar, beleza, mas se ele andou três, quatro voltas lá, ele vai começar a aprender e saber qual é o ritmo que ele tem que andar.